Mas esse carro é um carro que tem pedigree, vamos lá, tem pedigree, porém, mas é um carro que pode ser ele que incomode na lista de vocês, ou realmente é o piloto que não toca menos no ar? Ele virou um 5.5 já com o carro, ele mostrou que ele tem poder, ele mostrou que ele consegue andar com o carro, o carro tem que se acostumar, tem que vestir o carro, o carro que vai incomodar, óbvio que vai ser um carro que vai incomodar. Eu digo assim, qualquer pessoa é capaz de dirigir um carro, não importa o carro. O carro é reto, liso. Eu tiro pelo meu pai, cara, um cara totalmente cru, tu conhece muito bem, ele, cara, pra ele isso aqui era besteira, era uma rasgação de dinheiro, e o dia que ele veio me ver, que viu a energia do negócio, que ele começou a acompanhar, ele gostou, e ele embarcou no Chevette OHC Prata lá, cara, ele nunca mais largou, e ele só vem melhorando, agora depois dessa lista, que ele terminou a lista em quinto, na próxima ainda tem chance de pegar a coroa jogador, Ramonzinho. Ele falou, vou pedir pro Cid botar mais uma pressãozinha no meu carro, que eu não quero deixar barato. Mas é isso aí... Na primeira rodada... Que idade tem seu pai? 57 anos. Olha que legal. E ele tá pegando confiança no carro, já tá fazendo... Ele faz o procedimento tudo certinho, cara. Burnout de terceira, a linha não queima, a reação, tudo 100, 150, 100, 150... Mais rápido que o Jean. Então... Mais rápido que o Jean. Ô Jean Merga. Ô Jean. Ô Jean. Ô Raul, tá fudendo a vida do Jean, cara. Caraca, Jean, aquele troféu que tá lá atrás ali, mas tudo bem, né, que foi em 2002 que tu foi campeão brasileiro. Desculpa. Faz tempo, né? Cara... Agora assim, ó... Zoar, Jadricrolo, Fábio, Wisniewski... Como é que eles falam, Moicel? Vizik? 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 Vamos falar mais de quem? Me ajuda aí. Pavela, Opala sem cilindro. E Los Hermanos agora, com Opala novo, né? O preto novo. E aquele Opala anda pro alto lá, um V8 lá. Então, perigoso, retornando com Opala, aquele quatro porta, tudo que dá, motorbillet, tudo que dá pra lista, entendeu? Rodrigo Perigoso, que é um cara que conhece muito bem Opala. Vamos falar mais de quem? Não, mas eu me referi a um Prata que o Daniel montou lá agora. É aquele que anda na CBA? É o... Aquele cara... Não vai andar na lista aquele cara? Não, é de Minas. É de Minas. Eles vão andar só nas categorias mesmo. Com blower? É, é. É lindo. É o Charminho. Charminho, né? É esse cara, né? É, ele é de Minas Gerais. Bonito pra caramba. Bonito, eu tava vendo... Tem a matéria nossa no YouTube. Inclusive, você que tá assistindo, aproveita, vai lá no YouTube e tem a matéria. E hoje nós completamos 35 mil inscritos. Obrigado. Valeu. Ó a felicidade do Marcel, ó. Hoje o ranking para o jato. Tem um outro carro também que tá pra vir. É o... Que o Kika tá montando lá, um Opala também, com blower. Mas não disseram que o Daddy devia vir e o Golias ia aparecer aqui no Brasil? Como é que é? O Golias não ia descer pro Brasil? O Golias? É. Pode ser, mas o Davi matou, né? Não sei, né? Lá anda, né? Lá é um carro de quatro, dois no prep, né? Tá. Pelo que eu tô sabendo, veio. Já tá aí? Já tá aqui, né? Já. Agora, quem que é o piloto... Que mistério é esse, cara? Eu sei quem que é. Que bom. Que bom, então. Inclusive, vai ter matéria logo, logo. É? É. Então, vamos esperar. Até achei que fosse o Jair Fontanela. Inclusive, a deixa... Galera, é o seguinte, ó. Mas era 48 ou não? Não posso falar. Eu achei que era o Jair Fontanela, tá? Hã? Eu tinha quase certeza que era o Jair Fontanela. Olha, vê se... Mas o Gabriel Lima sabe. É, então... O que que o Gabriel não sabe, cara? O cara sabe da vida de todo mundo. Maria Fofoqueira, né? Até aproveitando. Vem novidades grandes aí. Até assim, ó. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar um vídeo no intervalinho ali das matérias do programa e vocês vão curtir. Vocês curtiram aí uma matéria que eu fiz com uma F100 com um motor 2JZ. Eu vi. Cara... Iam botar um motor 2JZ no Chebet. Dá também, cara. Mas tem que ser todo Billet, né? Tem que ser todo Billet, né? Não. Ah... Mano, meu amigo, só o motor original com uma turbina ele vem meio cavalo e não força. É, cara? O carro vem de fábrica com 400 e 500 cavalos. Eu acho que não aguenta. Ele é um seis cilindros... Eu acho que não aguenta porque... Eu acho que não aguenta porque senão... Por que que o... O nosso amigo lá, o... Como é que é o nome dele lá? O Gelson. O Gelson fez Billet. Mas o Gelson... Que vai andar na lista, né? Só que... Ah, não. Ele pretende andar na cola. Ah, eu acredito também. Eu acredito outro tarado. Ele fez um projeto porque ele quer andar com 4 mil cavalos. Pra cola. E ele falou pra mim. O no prep de mil pra cima já tá bom pra caramba. Entendeu? Claro, pô. O Cid tá fazendo lá, ó. Motor de BMW. Diz ele que... Com um quilo e pouquinho já vem quase isso. Mas isso envolve várias coisas também. E é um Chevette também. Com motor de BMW. É. Olha, a novidade. Olha, começou a precisar do motor. Exatamente, Cid. Não, não. O Cid é um motor de BMW. É um motor de BMW. Seis cilindros. Aqui é o 325 aquelas. É, não sei. O dele eu acho que é 328. É. Seis cilindros. Vai ficar massa o carro dele. Vai ficar massa o carro dele. Ramon, Mati. Você não pensa em por... Você é o oito válvulas ainda, né? Oito válvulas. Tu não quer por um multi? Não. O outro multi não vai me diferenciar? Não. Nene. Vai, né? Viu? Não quero gastar agora, não quero gastar agora. 20 válvulas. Porra, cabelha. Eu juro pra ter cheguei nas Magedon. E falar nisso, galera. O Nene é o preparador que tava falando no começo da live, tá? Oi? Cinco centenas. Fiquei meio, Nene. O teu carro já anda de lado com quatro cilindros. Que equipe boa tu tem, cara. Olha, na minha equipe é paz e amor, cara. Paz e amor, cara. Paz e amor, cara. Paz e amor, porra. Não tem. Cara, pega uma água pra mim, pelo amor de Deus, cara. Cheguei a ficar vermelho aqui, cara. Aqui tem duas. Vem duas de uma vez só. Reação rápida, viu? Tá, joga. Não adianta, cara. Não adianta ser agonhado. Tem que ser calmo, porra. Tem que ser calmo. Não adianta ser agonhado. Falando sério agora, se tu tivesse condições... Que coisa. Olha, eu acho muito bem esse negócio de falar se tu já tivesse condições. Cara... Não tem condições. Claro que tem, porra. Só que você falou... Não, eu tô falando isso porque ele falou se eu tivesse condições. Claro que tivesse condições, porra. Então é o seguinte, eu tenho que respeitar o que ele falou aqui no programa. Você tem condições? Hoje e agora? Você compraria que carro pra lista? Hoje? Agora. Eu faria um protótipo, né? Eu faria um chassi igual ao do Boi Bandido, igual ao do Fabio Frosa. Alongadinho, 25 centímetros pra frente. Um motor 6, 8. Só que pra mim fazer um motor 6, 8 num Gol, eu tenho que mandar fazer um chassi sob medida, né? Faria? Faria, se eu tivesse dinheiro agora eu faria. Que motor que eu colocaria? Se a gente já entrou em discussão umas 40 vezes. 2J, BM, 5, Vitec... 8, né? V8? 6. V6? 6. 6. 6 cilindros em linha. 2J. Um quadrado com V8 existe já, né? No Brasil, por reto assim. Tá saindo. É, você não sabia. É, eu sei. E a Mária também. É, vamos? É. É, eu vou ficar... Vai pro Triângulo Mineiro. Os guris tão voando, hein? Os guris tão voando. Eu e o Gabriel vinha falando agora, cara. Onde é que vai parar isso aí? Não vai parar. Porque a evolução tá tão rápida, né? Mas aí eu te pergunto. Volto no Jader. O Jader é imbatível? Ninguém é imbatível, cara. O Jader até agora é o imbatível. Ah, tá bom. É o rei. Sim. Tem que respeitar. É o primeiro jogador com a segunda. É o atual campeão do Armadinho. Eu acho que alguém tem chance pra bater o Jader Crono? Se aquele carro estiver impecável, como foi em Londrina. Como você mesmo falou. O Alê, que é o preparador, só vai baixando tempo ou sendo constante. Você acha que alguém tira do Jader? Não, daí não. Nessa condição, não. Não. É a condição que tá atendendo. Não, mas com tudo certo não tem como. Mas também não dá pra garantir isso. Não, não dá pra garantir. Tem grandes concorrentes, né? Tem. Tem o Dema. Tem o Myron. Tem os V8 que estão aparecendo. Tem até o Luciano Fracar. Eu acho que de potência, hoje, um carro que faz frente com ele é o Myron. O do Amarelan. O Myron é small block. O do Myron Tunis, o Dodge é big block. Sim. E tá vindo um big block tudo que dá de Cuiabá. Fui preparado pela James. Eu não posso falar que eu não sei quem é. Mas eu acredito ali que o Jader tem muito, 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 muito a frente, tá? Ele é o rei hoje. No final do Armageddon? 5-0 baixo. 5-0? Eu posso tá... Nunca virei 5-0? Cara, eu posso tá enganado. Quanto melhor tempo? Se não, por não falar em tempo aqui, mas o tempo é uma questão de referência. 5-4-0-2, né? É o melhor tempo do carro? Tens aí, Gabriel. Tu que tem todas as passadas. Foi 5-4. 0-2, acho que foi 5-4-0-2. É um bom tempo. Era 5-4-0-2. Não, aqui. Final de semana agora. Passou. Foi 5-412 e agora acho que 5-4-0-2. Eu tenho o melhor tempo. 5-5 médio, né? Agora eu não sei depois dos outros numerozinhos pequenos ali, mas é 5-5 médio. Então eu vou fazer o lado. Eu vou colocar o outro lado. Ó. E aqui. E aí, eu vou pegar o outro lado. Obrigado.